Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas A palavra de Deus nos orienta a andar de fé em fé Cada revelação da palavra de Deus Que nos traz uma certeza Que abre o nosso entendimento Que alega o nosso coração Deve ser assumida Mas eu já estou agindo nas anteriores Acrescente esta E vai porque sem dúvida É mais um degrau que você tem que subir Para chegar bem perto da presença de Deus Quando você despreza O que Deus dá para você Você é desprezado A quem tem mais se lidará Ao que não tem jogou fora Até o que pensa que tem Lhe será tirado Todo dia na verdade A gente pega a Bíblia Para poder ler É como se nunca tivéssemos lido Para poder aprender Senhor Deus fala comigo E muitas vezes Um versículo já conhecemos De cor e salteado Nos salta aos olhos E nós falamos Poxa como eu não entendi Isso aqui Essa palavra está tão clara Naquele momento Nós devemos assumir E sempre examinar Como é que eu estou na fé Eu estou uma pessoa enjoada Uma pessoa parada Eu estou uma pessoa assim Que as pessoas estão até me evitando Então eu tenho que mudar Porque se Deus renova a minha mocidade Eu tenho que aceitar a renovação Cada dia é uma nova experiência Eu tenho que ir alegre Feliz Eu tenho que estar vitorioso Vencedor E provando que realmente Jesus está na minha vida É bom fazer esses exames Para você não tropeçar Porque se tropeça Cai, cai, se machuca E Deus quer sempre você de pé E sempre você vitorioso Nós estamos chegando Já ao 26 de março E a mocidade Eu já mostrei aqui Em dois programas Inventou uma história Agora partiu o campo de Marte Partiu como? Nós temos que emendar O campo de Marte então Mas é uma maneira de falar assim Vamos para o campo de Marte Eles fizeram até um anúncio Lá no escritório Que eu achei gostoso isso aí Roda por favor Em nome de Jesus Olá pessoal Meu nome é Fabiano Eu sou Vinícius Lima Eu sou pastor Wanderlei Machos Aqui do Rio de Janeiro Meu nome é Elan Eu sou Will Marques Eu sou Cristina Medeiros Oi gente Olá galera Beleza Olha só Vocês estão ligados no que eu vou contar Dia 26 de março Em Campos de Marte? Vai rolar uma parada muito legal No Campo de Marte Missionário R.R. Soares Estará realizando um evento top Um evento extraordinário Maior evento do ano O grande dia da realização E eu quero que você esteja lá com a gente Você está convidado Missionário vai estar Pregando, falando do amor de Deus Para o seu coração Um grande evento Que vai ficar marcado na história Da sua vida Dia 26 de março Em São Paulo Campo de Marte Com o missionário R.R. Soares Vai ser um dia muito lindo Só maravilha O nosso Deus operando Você não pode ficar fora dessa Traga 12 amigos Não percam É o ano da realização Faça a sua hashtag Partiu o Campo de Marte Como eu sou um jovem de 18 anos, não posso ficar fora, nem você Dô cada pessoa com 12 no Campo de Marte É Campo de Bagatele ali no aeroporto do Campo de Marte Vamos fazer o seguinte, vamos ver a primeira pessoa que partiu a bênção de Deus Quem recebeu, partiu para receber a bênção Roda por favor O que Jesus fez pela Maria da Penha? Quatro anos que eu tenho de nitiatrose Eu ontem trabalhei chorando 12 horas E chorando para a igreja de dor na perna E essa perna não estava drobando E agora está drobando Não drobava mais Estava arrastando a perna Imita como é que você andava, imita Arrastando a perna Agora está livre Maria da Penha, anda bonitinho em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Glória a Jesus Oi irmão, é tão lindo, não é? Vamos aplaudir a Jesus? Aí fica a pergunta, por que ele não faz mais? Porque a gente não busca, a gente se deixa levar pelas coisas Dormimos mal à noite e acordamos com um mau humor tremendo Nem oramos, Deus, tira esse mau humor Me alegra, toca no meu físico, na minha alma, no meu espírito Deixa eu pegar aquela alegria de novo agora Que ninguém tem culpa Se você dormiu mal, se não tinha acondicionado Ou sei lá, mas esqueci um barulho do lado Você tem que pegar firme com Jesus E se renovar em nome de Cristo Outra pessoa abençoada Roda por favor O que Deus fez pela Tereza? A cura do joelho Tem dois anos que eu pus uma prótese nesse joelho, né? E não estava conseguindo levantar a perna Agora eu estou conseguindo Jesus ajustou a prótese dela, pessoal É, é Como é que você andava com essa perna? Eu andava toda mancando Imita como é que era Andava mancando assim Assim? É Anda normal então agora? Anda normal Anda mais rápido em nome de Jesus? Pode ir, glória a Deus Jesus está ajustando prótese Ô glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus, pessoal Mas não é uma coisa diferente? Ela tem uma prótese Não podia andar porque está fora do lugar Agora está podendo andar Jesus foi lá e colocou Se foi barbeirar, se foi um acidente Ele vai lá e cura O que for preciso Deus faz Ele multiplica pães, multiplica peixes Ele transforma água em vinho Ele cura doença Põe a pessoa mal em saúde Ele faz qualquer coisa Mas é preciso entrar na palavra Como daqui a pouquinho nós vamos ver O que é que Deus fez Por falar ver o que é que Deus fez Vamos agora ver Como é que anda a nossa obra Eu estive lá Sexta-feira E fiquei impressionado Tem lugar que o buraco está grande Que não é brincadeira A olhos nus Daí não tem mais espaço Eu fiquei num negócio de um metro e meio Só assim Porque onde está a máquina Você não deve ir para lá É perigoso O rapaz me disse Minha senhora Hoje está tirando 300 caminhões de terra Eu falei Nossa pai São 300 viagens 300 Olha o dia que vão ser queimados 300 salários de motorista E Deus está ajudando a gente Pagar os 300 aí Mais que for necessário Vamos ver como é que está a nossa obra Por favor Na parede esquerda Na semana passada Mostramos que os tirantes do segundo nível Estavam na fase de proteção Conforme estabelecido Nesta semana Todos os tirantes foram protendidos A próxima etapa da parede esquerda É aguardar a finalização da escavação Para o terceiro nível de tirantes Que está em cerca de 40% Para finalizar Vamos falar da parede frontal Que está no segundo nível de tirantes No vídeo anterior Cerca de 40% dos tirantes Estavam na fase de injeção Da nata de cimento Nesta semana A equipe avançou mais 5% Até agora Por volta de 27% dos tirantes Estão injetados Em todas as paredes da obra Que Deus continue nos ajudando Nesta grande construção Amém Jesus Nós precisamos da tua ajuda Vamos abrir a Bíblia agora No Salmo 36 Eu já tenho falado Desse Salmo aqui Nos dois últimos cultos Mas tem uma palavra bonita Que eu quero dar agora Que eu acredito Que vai lhe ajudar Em nome do Senhor Jesus Meus amigos Salmo 36 Versículo 12 Diz assim Ali caem os obreiros Da iniquidade Cairão E não se poderão levantar No versículo Esse é o 12 O rei Davi Dá uma revelação Que para mim Foi muito importante Ele diz assim Estende a tua Bignidade Sobre os que te conhecem Então eu disse Pessoal Nós temos que conhecer O nosso Deus O nosso Salvador Temos que estudar Na palavra Quem ele é O que ele fez O que ele prometeu O que ele faz hoje Temos que usufruir Conhecer e entrar Em envolvimento É você saber Do poder dele Experimentando E se você não souber A dignidade dele Não vai ser estendida Sobre você E a tua justiça Sobre os retos de coração E pedindo a Deus E nos esforçando Para sermos retos De coração Aí no versículo seguinte Depois que acontece isso Ele disse Não venha sobre mim O pé dos soberbos Conhecendo o Senhor Tendo a bem-indade Sobre a sua vida E sendo retos de coração Experimentando a justiça O pé dos soberbos Não virá sobre você E não me mova A mão dos ímpios Não vai acontecer Porém Diz aqui Ali Caem os obreiros Da iniquidade Aqueles que não tem respeito Pela palavra de Deus Ainda que sejam Da casa de Deus Assidos Ou até estejam Atrás do púlpito Vão cair Todo obreiro Da iniquidade Vai cair Quando o pé Do inimigo Que se puser em cima Só tem um jeito De não cair É quando você Está debaixo Da benignidade Senhor Esperança bondosa Quando você Está debaixo Da justiça Do Senhor Deus Ali caem os obreiros Da iniquidade Cairão E não se poderão Levantar O que eu tenho que fazer Nunca Jamais Permitir Se deixar Ser tomado Pela iniquidade Por qualquer Ato Que desrespeita O Senhor Que ofende A santidade De Deus Ao contrário Fazer tudo Para ser uma pessoa Segundo o coração Dele Vamos orar agora Pai Nós não queremos Esse rótulo Obreiros da iniquidade Porque eles vão cair E não vão se levantar Nós queremos A verdadeira Qualificação Dos céus Ensina-nos Ó Deus E não deixe Que nós não aprendamos Como sermos Fieis a Ti Andarmos Contigo Porque o que nós Queremos É estar em comunhão Para tudo Que pedimos Ser feito Eu vou abençoar Essa pessoa Que está orando agora Que está num processo Muito triste E sofrido Pai A minha alma Se liga A alma Dessa pessoa Eu repreendo Essa operação Do mal E digo Saia Em nome De Jesus E você diz Amém Glória a Deus Por isso Eu ia até Chamar o Fabiano Mota Estou com tanta coisa Mas meu coração Chama o Fabiota O Fabiano O Fabiota Não O Fabiano Mota Para cantar Vem cá Fabiota Homem do ano Pronto Vamos fazer uma mistura De palavras aqui Glória a Deus Fabiota Homem do ano Fabiano Mota Aquela música A gente abre o coração Assim Que é lindo Te louvar Te adorar Glória a Deus É muito lindo Missionar Eu quero Eu tenho uma palavra Para dar para o Espô Mas eu quero cantá-la com você Letra vai passar aqui E você entra Na presença de Deus Meu irmão Não seja um obreiro Da iniquidade Seja um obreiro Da justiça de Deus Vamos aplaudir o nosso Deus Glória a Deus É lindo ser do Senhor É lindo ser dele Cante com fé Em nome de Jesus Peça para ele te visitar Cante bem forte Vim visitar o teu povo Com renovo O teu Espírito enche o nosso ser É a tua promessa Que a última casa Maior glória terá do que a primeira Nós precisamos do poder celestial Queremos beber da água que descedenta Sim daquela pedra espiritual Que faz jorrar os de águas frias Do nosso interior Do nosso interior mortal Com toda a sua fé Cante bem forte Que lindo é te servir Que lindo é te servir Quão maravilhoso é te louvar Contigo entrar em comunhão E poder te adorar Eu sei que estás comigo Nesta hora Há uma força me levantando É o teu poder que me visita Agora Liga de novo O tabernal Te dar vinho De puro louvor Que vem De ti Pai queremos Te sentir Te tocar Te acarinhar E muito Muito Te amar Venha Nos ajudar Senhor Venha nos envolver E nos Tomar Em teus braços Benditos Fortes Santos Inigualáveis Senhor Venha nos Sustentar Que coisa linda É servir a Deus Declare Que lindo é te servir Quão maravilhoso é te louvar Contigo entrar em comunhão E poder te adorar Eu sei que estás comigo Nesta hora Há uma força me levantando É o teu poder que me visita Agora Convido a todos a comemorar a sua vitória Nas pausas e bem forte Eu sei Eu sei que esta é A minha hora A minha sorte chegou A minha sorte chegou Obrigado Meu amigo Meu Senhor Eu sei que foi o Senhor Quem me visitou Canto aleluia Canto aleluia Dobrados De louvor Estou realizado Encontrei Meu amor Eu te encontrei Meu salvador Pra sempre Teu eu serei E tu eternamente Serás Meu Senhor Terminando agora A sua mão direita Se apresenta Ele vai Que lindo é te servir Quão maravilhoso é te louvar Contigo entrar em comunhão E poder te adorar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que estás comigo Nesta hora Há uma força me levantando É o teu poder que me visita Agora 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 Aleluia É lindo né pessoal Poder sentir essa presença Maravilhosa E o melhor É quando podemos Desfrutar dela E é conhecendo a verdade Que ela nos liberta Jesus disse em João 15 7 Uma declaração Que ela está na condicional Então não é pra Qualquer hora acontecer A não ser Que tem aqui Dois fatos importantes João 15 Versículo 7 Se vós estivereis em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Então é a coisa mais simples Aparentemente é Desde que a pessoa Entenda na palavra de Deus E Faça o que ela está dizendo Na primeira carta de João Começa aqui umas explicações Que vão terminar Numa grande revelação do Senhor Primeira de João Capítulo 3 Começa no versículo 18 O apóstolo escreveu assim Meus filhinhos Não amemos de palavra Nem de língua Mas por obra e verdade Ele próprio escreveu O que Jesus disse Se alguém me ama Guardará as minhas palavras E eu o amarei E me manifestarei a ele O meu pai o amará E eu também o amarei E me manifestarei a ele Então o que é amar Que está dizendo aqui Não é ficar dizendo Que nós amamos Mas sim de palavra E nem de língua Mas por obra Nós temos que buscar Realizações de Deus Eu estou buscando Está fraco então Tem que abrir o coração É uma luta É uma contrissão Não que Deus É surdo para ouvir Mas é que você É tardio para entender Eu sou tardio O homem é tardio Então assim como Se você quiser ganhar força Você tem que fazer física Exercício Levantar o ferro aí Para poder ganhar músculo Aqui no braço Na perna em qualquer lugar Da mesma maneira Você tem que fazer Uma contrissão espiritual Uma busca Deus eu tenho que amar Por obra Realização Eu tenho que sair Dessa fase Que eu estou Em que tudo quanto É pensamento errado Negativo Maldoso Vem ao meu coração A minha mente É tomada por isso E eu não quero E se você for Fizer Você pode escrever Que você vai conseguir Eu estou fazendo Estou conseguindo Está fraco A pessoa que pega Um pezinho de 100 gramas E fica ali Não vai acontecer nada Tem que ser algo mais forte Não tem muita força Começa com um quilo Dois Quando consegue Vai para cinco Dez quilos Se é que você quer Ganhar músculo Não quer Fica lá só com Uma espiga de mil Levantando assim A vida toda Não adianta nada Tem que ser ferro mesmo Pesado A mesma coisa espiritualmente Tem que ser batalha Deus eu estou precisando Em nome de Jesus Vencer essa tentação Eu não posso aceitar mais isso Senhor eu já não compro O que eu comprava no passado Eu não estou conseguindo Usufruir daquilo que usufruia Porque o senhor mudou Não Eu é que mudei Ou então não acompanhei O progresso Da palavra Da fé Que está crescendo No meio do povo de Deus Eu preciso de uma renovação Se o senhor diz Que o senhor renova A mocidade Eu não posso aceitar agora Que nos meus últimos tempos Eu fico agora Sem estar produzindo Vou produzir Nós não podemos Isso é motivo de oração Amar só de palavra Não amemos de palavra Esquece esse negócio O senhor sabe que eu te amo Eu te amo muito Jesus Para com esse negócio Começa a amar por obra Em verdade Nem de língua Mas só assim Aí o que que vai ocorrer com você O versículo 19 E nisto Nesse amor por obra Conhecemos que somos da verdade E diante dele Aseguraremos nosso coração Se não houver Você tem algum problema Que não se resolve Na sua vida Para todo mundo Resolve Menos você O problema está aqui Eu tenho que vencer isso Estou estudando uma língua Mas eu não entendo Então eu tenho que estudar mais Porque se alguém entendeu Por que eu não vou entender Se alguém consegue mudar Mover a língua De tal maneira Que fala com clareza Por que eu vou falar Aí mal falado Eu vou aprender Vou lutar E vou conseguir Isso é como aquele esportista Que vai, vai, vai E consegue lutar E consegue vencer Eu vou vencer essa parte Eu não estou conseguindo Me realizar financeiramente Sentimentalmente Fisicamente Por aí afora vai Então Deus Eu quero parar hoje E te amar De palavra e de língua Eu quero te amar Em verdade Por ação Eu quero fazer Aquilo que a Bíblia diz Porque eu posso Todas as coisas Em quem me fortalece O senhor não é falso O senhor está me fortalecendo Mas eu não estou entendendo Eu me convenci Que é diferente Eu tenho que me convencer Que é dessa maneira Ou então não vou conseguir Vou ser um frustrado A vida toda E não é o que o senhor faz E o pior senhor Esse aqui é motivo de oração Que é nisto Que eu conheço Que eu sou da verdade Se você fala Que é da verdade Confessa que é da verdade Se esforça para ser Mas não consegue Se realizar Em ação Voltando O versículo que eu Por obra E em verdade Você não é da verdade Não tem que enganar Tem que ser Eu vou mudar Senhor Deus A partir de hoje Eu vou mudar Nisto conhecemos Que somos da verdade Não adianta Continuar no erro Você vai chegar Diante de Deus um dia E vai dar conta Daquilo que você Não conseguiu fazer Não se feche Se abre Se abra Busque a Deus Eu preciso de Deus Eu tenho que ter O erro está em mim Se o senhor vai me dar Essa condição Eu vou mudar Você tem alguma coisa Que leva você De vez em quando A pensar A fazer o que não serve Deus Não quero isso Prefiro morrer Do que fazer essa coisa Eu preciso que o senhor Me dá A graça de viver Sem esses casos E Deus vai lhe dar Em nome de Jesus Eu quero provar Que o senhor Aqui nesse mundo Me abençoou Porque nisto Nessa realização É que você Conhecerá Que é da verdade Se não no último dia Você pode ficar confundido Na volta de Jesus Você pode ter As costas dele Viradas para você Você pode não estar Do lado direito Dele Onde será ouvido Vim de bendito Meu pai Eu tenho que provar Não é o que eu estou Dizendo não E se eu sou do senhor Por que o senhor Não vai me usar Por que eu vou orar Por alguém E essa pessoa Não vai ser abençoada Eu vou invocar o senhor E não vou conseguir Deus vai lhe dar Essa vitória Em nome do senhor Jesus Nisto conhecemos Que somos da verdade É nisto O que? Quando você faz O ama a Deus Por obra E em verdade E diante dele Você assegura O seu coração Está diante dele Está firme Você pode pleitear Uma situação Você pode Lutar 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 Combater E sair dali Com a vitória Pois pai Eu quero essa benção Em nome de Jesus Isso é uma coisa Que devem me ensinar Desde quando a pessoa Começa a se converter Porque todo mundo É igual criança Mal educada Se os pais Deixam ela falar O que quer Fazer o que quer Elas não respeitam Visita Não respeitam Vizinho Qualquer hora Abra o berreiro Você passa A vergonha com elas Mas se desde o primeiro dia Você começa a ensinar Com calma Elas aprendem o caminho E ficam tranquilas Da mesma maneira Se nós ensinamos Os nossos novos convertidos Eles vão ser uma benção Então temos que amar Por obra E em verdade Para assegurar O nosso coração Diante de Deus Senhor Deus Eu estou aqui Numa situação séria Eu sei que de mim mesmo Eu não tenho poder Mas eu já provei Várias vezes Que o Senhor intervém E eu vou buscar Agora a tua presença E eu quero sair daqui Com a benção E você vai orando Aqui um pouquinho E você sente Pois é agora Senhor Eu repreendo esse mal Tomo posse Não precisa nem gritar Espeguear não Terminou Já sai E começam a acontecer Coisas boas com você Segundo aquilo Que você determinou Aquilo que Voltando a João 15 e 7 Que Jesus disse Se vós estivereis em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiser E você vai dizer Missionário Eu peço Não é feito Então Má notícia para você Você nunca esteve em Jesus E verdadeiramente A palavra de Deus Nunca esteve em você Má notícia não Boa notícia Porque agora Você vai procurar Estar Andar com Jesus É se realizar Em todos os sentidos Isso tem que acontecer No nosso coração Eu não posso viver Frustrado Viver só pedindo Pedindo e não ter Eu tenho que viver Vitoriosamente No nome do Senhor Deixe-me orar com você Pai Que desafio Tem gente Que caiu hoje Pai Achava que estava Pronto para a eternidade Mas não está em ti E o Senhor nunca esteve nela Essa pessoa Não está bem Pai Quando nós estamos em ti As tuas palavras Estão em nós O que nós pedimos Determinamos Será feito Oh Pai Ajuda-nos a estar Amar Oh Deus Por obra Em verdade Para conhecer Que realmente Nós somos Deus Estamos bem E Deus Eu sei que muitos Estão a um passo Dessa realização Queria que todos Estivessem Mas poderão estar Meu Pai Em nome de Jesus Não deixe essa pessoa Ter paz Até ela se realizar Em ti Abre o entendimento Dela Pai O meu De todos nós Para que possamos Estar verdadeiramente No Senhor Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Nesta vida E determino Vai embora Desapareça Em nome de Jesus E você diz Amém Irmão Domingo que vem Nós vamos ter a Santa Ceia Eu espero que todo mundo venha Nos sete cultos Começa Um deles Você venha Sete Nove Onze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte horas Não é dezesseis e trinta Santa Ceia Dezesseis e dezoito Todos eles começam Vinte minutos antes E vai ser uma verdadeira Benção aqui Dona Eliana Conta para mim O balaio Que a senhora inventou lá Que negócio é esse? Pois é missionário Para a alegria de todos A promoção do balaio Voltou São mais de oitenta Títulos É balaio de gatinho? Não Não é de gatinho Você conhece A história do baiano Que veio para São Paulo Com gatinho? Ele foi pegar Onde da vitória Da conquista E o pessoal Não queria deixar Ele arrancou a peixinha Se não deixar Vai ter crime aqui Não pode O gatinho é meu Desde que ele nasceu Nós somos como dois irmãozinhos Ele não vai fazer nada de mal Aí deixaram Chegou aqui Onde ele ia Levava o gatinho Um dia ele foi comer Num bom restaurante Aí se arrumou todo Pôs lá um terno Levou o gatinho Com a coleira Quando foi entrar O segurança Aqui não Aqui não pode entrar Meu amigo Contou outra história Não tem jeito E o homem Era um bruto amante A única coisa Que eu posso fazer É você amarra ele Aqui no posto Fico tomando conta Quando terminar Você vem aqui Que ele está aqui E se não tiver Você fala comigo Aí ele foi lá Mas comeu rápido Quando chegou Não estava o gatinho mais Cadê meu gatinho? Ah amigo Não posso Na carrocinha Passou e levou Mas não pode Não pode E tal Onde esse negócio Falou E saiu correndo pela rua E chegou lá Aí chegou Vim buscar o gatinho Que gatinho? Que estava lá em frente O restaurante Vocês pegavam Mas pegamos um milhado De gatinho aí Mas o meu é diferente Quem é de gata Não é E foi Mas aqui tem mais De dois mil guatas Que nós pegamos Esse final de semana Mas o meu é diferente E como é que era O senhor amarelo Meu amigo Só um galpão aqui Tem seiscentos gatinhos Mas o meu eu conheço Ele me conhece Tá bom Chegou lá Tá aí Tá tudo aqui Vamos ver se ele conhece você Então o senhor aguarda só Beijando Beijando O gatinho levantou a cabeça Um gatinho E veio assim Meal Meal Pode levar aqui é senhor É de gatinho lá Dona Eliana Não missionário Esse balaio É especificamente De CDs São mais de 80 títulos Com preços especiais Ainda tem desconto A partir de cinco Tem mais desconto A partir de dez unidades Ainda mais desconto Depois do culto Eles vão falar com a senhora lá E o livro do mês Que a senhora tem O livro do mês missionário É o livro Bençãos do outono Que começa no dia 20 de março Vai até 19 de junho E é uma benção Todo mundo conhece Sempre adquirindo o chão E o filme do mês O filme do mês O título já diz tudo Quem assistiu já gostou muito Mais que vencedor Tá bom E tem o livro da criança Tem muita coisa Depois a senhora mostra o pessoal aqui Está aqui do lado Em nome do senhor Jesus Em campo Você na entrada da igreja E qualquer lugar você acessa Pelo spovo.com.br Madureira do lado Tem tudo lá Da igreja tem tudo S, letra S Com a palavra spovo.com.br E também nós temos O telefone do Rio Que é 21415100 0 prestadora 21 21415100 Ou de São Paulo 0 prestadora 11 31818038 31818038 E vamos agora A novela da vida real Por favor Eu era muito agitada Eu era muito cheia de mágoa A minha família Tinha muita contenda E assim Eu sempre ouvi Da boca da minha família Dizendo Ah, você Não vai realizar esse sonho E meu sonho Sempre foi casar Constituir família Ser mãe Ser esposa Era nítido Nos olhos dela Na atitude dela Era uma pessoa triste Eu tinha pra mim Eu disse Poxa, eu nunca tive Uma festa de 15 anos Será que casamento Eu não vou ter Eu não vou me casar Na igreja Como eu sempre sonhei Minha mãe Ela era de Jesus Ela sempre falava Pra mim E tal Eu frequentei Várias vezes Ia pra igreja Com ela Mas não tinha Aquela chama E aí Uma amiga minha Uma vizinha Já frequentava A igreja da graça E me chamou pra cá Eu vim E o pastor Na época Ele tava fazendo Um propósito Que era um gen Dos currículos Carteira de trabalho E tal Antes eu trabalhava Num restaurante E aí eu fui demitida E aí eu já andava Com a minha carteira De trabalho Dentro da bolsa E quando eu cheguei aqui Ele deu a palavra E aí eu tomei posse Daquela bênção Na mesma semana Preparei o currículo E levei em várias empresas E comecei a trabalhar E depois de Acho que mais ou menos Uns oito meses Eu resolvi me batizar E uma obreira Daqui da igreja Ela me chamou Pra ser Obreira da casa do senhor Era uma pessoa triste Uma pessoa que Tinha sonhos Mas ao mesmo tempo Esperando do senhor Mas não tinha Aquela perspectiva de vida E aquele sonho Que tinha morrido Que era do casamento Começou a ressuscitar E aí foi quando Eu recebi o chamado Do patrocinador Sentindo o coração De patrocinar o meu esposo Meu futuro marido Se eu vou casar Eu quero casar Eu sonho em ter uma família Eu pedi uma serva de Deus Eu pedi uma pessoa Que estivesse na obra Já havia um desejo Mas eu não sabia Quem? Já era motivo de oração Eu já estava apresentando a Deus Depois de um tempo O missionário Ele veio pra Recife E eu sempre falava Quem vai trazer ele É o missionário E de fato Quando o missionário Vem pra Recife Então todos os pastores Das regiões Vem pra cá E ele veio Aí depois Nós marcamos um encontro Nós falamos com a liderança Nós pedimos autorização A família O pastor abençoou E hoje Graças a Deus Nós casamos Namoramos Noivamos E casamos Debaixo da bênção do Senhor A igreja em peso Que o amam Vibrou com eles Vibrou Vibrou Deus ele honrou Muito a nossa A nossa dedicação Nosso esforço Graças a Deus Até a lua de mel A gente ganhou Então Deus ele me deu Mais do que eu pedi E do que eu pensei Foi muito presente Foi coisa que a gente não esperava Mas Deus foi lá e nos deu Nós vemos a bênção do Senhor neles O brilho do Senhor Ele é uma pessoa maravilhosa Ele tem muita paciência comigo Assim É muito carinhoso A gente busca o Senhor junto O pastor Jamos é um homem Usado por Deus Hoje é uma pessoa feliz Uma pessoa que você Você sente coisas boas Quando está com ela Eu plantei a semente E o Senhor ele Me deu o retorno maravilhoso Não foi bênção comprada não Mas quando a gente planta Nossa semente O Senhor ele nos abençoa Tremendamente O homem fiel Será acumulado de bênçãos Mil vezes melhor Do que a vida de solteiro É a vida de casado Eu estou vivendo um sonho Que o Senhor Deus realizou Na minha vida Esse Deus é bom demais Hoje eu vejo Que sem Jesus não dá Eu não consigo mais Imaginar minha vida sem ele Que bonito hein pessoal Olha aí Quem já está desanimado Pega ânimo aí Porque enquanto a vida É esperança E quando há fé Há solução E Deus vai dar essa solução Se Deus tem lhe chamado Para ser patrocinador Louve a Deus Que você está colocando a mão Num trabalho Que você nem imagina O desdobramento pelo mundo E só tem bênção Só bênção Só bênção E bendito seja Deus Por isso E quando a pessoa É chamada Ela sente até a quantia Que ela deve dar Pega aqui hoje o papel Preencha É você e Deus E se é em favor De algo Como casamento Emprego Fonte de renda O que for Põe seu nome Tracinho Explica Preencha O que fica na sua mão É para o banco E depositar Você em casa Ligue para nós No Rio O telefone é 2141 3510 Zero prestador É 21 2141 3510 Em São Paulo É 0 prestadora 11 3181 9022 3181 9022 E de qualquer lugar Você acessa pelo site Ongrace.com Pode escrever Ou no Facebook Missionário Soares Agora Você que é patrocinador Eu estou pedindo Que ainda estamos Com a crise do carnaval Que foi violentíssima Só Deus sabe No último dia da consagração Não soube Mas depois a senhora lá Que dirige a parte material Da igreja Me disse Missionário Foi uma luta Era quase na hora Do banco fechar Ainda faltava Mas milagrosamente Entrou Só fez o pedido E nós conseguimos pagar Tinha que pagar a televisão E você não tem um boleto Anota a conta Em qualquer agência Do Bradesco Aí você diga Quero fazer esse depósito Para agência 3378 Traço 2 Agência 3378 Traço 2 Conta 29315 Traço Meia dúzia 29315 Traço Meia dúzia Banco do Brasil Agência 0101 Traço 5 0101 Traço 5 Conta 62 120 Traço X E vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Se uma pessoa Desviou dos caminhos Do Senhor E quer voltar O Senhor pode Recusar essa pessoa Olha Senhor Deus é tão misericordioso Que mesmo Judá Tendo desprezado A ele Já condenado Para a Babilônia Ele lutou Até a última hora Volta Volta Ele podia Perdoar os pecados E impedir Que o Nabucodonosor Levasse o povo dele Para a Babilônia Mas eles ficaram fechados Tem gente Que caiu em pecado E um dia desse Eu falei com uma pessoa Mas eu dei uma bronca Sério Ele disse Mas missionário Não é como O Senhor está dizendo Você está fisgado Dominado Pelo demônio Do adultério Para com isso Que esse demônio Vai te levar para o inferno É difícil pegar a pessoa Porque ela não está querendo Agora quando quiser Sentiu Deus Ok Estou de volta Ele abre a porta Ele é o pai Que gosta de ver O filho pródigo Voltar Vai lá e abraça E faz uma festa Para ele Segunda pergunta Missionário É Eu queria perguntar Que está escrito Na palavra de Deus Que está escrito assim É Não seja inscrito Uma viúva Com menos de 60 Isso quer dizer? Ué Isso quer dizer? Que está escrito? Que com menos de 60 Não pode ser escrito Então naquela época A igreja A pessoa Quando se convertia Era abandonada E as viúvas Então não tinham Seguridade social Não tinha nada E as vezes Não podiam nem trabalhar Então a igreja sustentava Ela tinha uma lista Que sustentava Mas tinha moça nobre Só porque viúva Já queria entrar na lista Mas podia trabalhar Até ajudar Para poder outras Serem sustentadas Aí o Paulo disse Olha Mesmo de 60 anos Não Ela ainda tem condição De trabalhar E hoje já estão Até aumentando Já a idade Aposentadoria Porque a humanidade Está ficando melhor Mais forte Aí Ele quer quem trabalha mais Quando não valia mais nada Então eles aposentam A gente Dois mil anos Bateu a bota A gente recebe uma vez No outro dia No outro mês Já não recebe mais Deus tenha misericórdia De eles aí Deixa eu puxar A orelha deles aí Em nome de Cristo Ah meu Deus Não deixa eles falar Vou falar mais nada não Vamos abrir o coração Que é melhor Por favor Missionário Não sei o que está acontecendo Em minha vida Estou noiva Há um ano e quatro meses E não consigo me casar Tudo parece dar errado Já tentamos comprar Um apartamento Um carro E até planejamos Uma pequena festa De casamento Mas nada dá certo Pegamos até Um empréstimo No banco Para tentar fazer Alguma coisa E mesmo assim Nada se resolveu O dinheiro acabou Tão rápido Que nem sabemos Como usamos E agora Temos que pagar Sou deficiente auditiva E tenho dificuldades Para arrumar um emprego Meu noivo Assistindo ao seu programa Viu no quadro Novela da vida real Uma história De um casal Parecida com a nossa Ele me disse Que o casal Conseguiu Alcançar a vitória Depois que aceitaram O chamado E se tornaram Patrocinadores Deus tocou No meu coração E eu me tornei Também uma patrocinadora Missionário Preciso de ajuda Em oração Pois já não sei Mais o que fazer Irmãzinha Parece que você não está vendo Na Bíblia A sua história E tem que ver A promessa de Deus Não é na novela Aquilo ali É o que alguém conseguiu Mas não serve de base Para ninguém Não, porque você conseguiu Consigo não Porque Deus prometeu Está escrito aqui E eu vou fazer O que o Senhor Deus Está falando E aí Eu vou ter minha benção Em nome de Jesus Venha para a igreja Começa a servir a Deus Porque para casar Não precisa comprar apartamento Nem carro Não sei porque você Gera comprar carro Para poder casar Para casar Você precisa só de duas Testimunha e no cartório Dar entrada Pagar uma taxa Levar uns amigos Papai Só vai ter um copinho D'água depois Porque a situação Está apertada E caso eles abraçam Você e vão ser felizes Onde mora um Mora dois Mas não precisa Dessa coisa Agora comprei Apartamento E casa Bom seria Mas você não tem condição Agora Jesus cura você Da deficiência auditiva Você também pode usar Uma pródose Para poder trabalhar E tem gente Que dá Tem lugar Que está precisando Dessas pessoas Se a pessoa Que tem deficiência física Não sabe Quanto maior a empresa Mais dificuldade Ela tem Porque A cada número De empregado Vai aumentando Aqueles que são deficientes Até mil A empresa tem que ter Quarenta Mil e um Tem que ter cinquenta E as vezes Não aparece Então se você Chegar lá Não tenha vergonha Não Lá no TP Eu sou meio Deficiente Tem aqui a aprovação E quer um emprego Ou você está sendo esperada Vem para cá agora Mas não vai nessa pequenininha Não Que essa aí Nem respeita Nem o fiscal Vai lá multar Vai na mais importante Da cidade Aquela que tem milhares Certamente Você vai ser muito bem Tratado A lei Glória a Deus Para quem fez essa lei Porque ajuda Os deficientes Por falar A ajuda A gente Vamos ao momento Nossa TV Agora Já faz uns quatro anos Que eu tenho a nossa TV E eu pedi Porque tinha As minhas netas Pelos canais de desenhos Que veio ajudar elas Bastante No entanto Hoje elas Vem visitar Por causa dos desenhos E sem falar Nos programas evangélicos Que tem Vinte e quatro horas Por dia Você pode escolher o horário Que você tem para assistir E participar Vem trazer bênção Para a sua casa Na minha casa Só tem nossa TV E você só tem Coisas boas Para assistir Em vez de ficar Assistindo desgraças Que acontece Nos jornais Por aí Que parece que Até a casa da gente Enche de sangue Então a gente Ali a gente tem Selecionado Não tem essas coisas Terríveis Para a gente ficar ouvindo Nem vendo Através da televisão Sossego É alegria Alívio Porque você liga ali Se é um filme É para diversão Se é um desenho É para diversão Não tem notícias ruins Sossego Alegria Alívio Olha Três definições Que a nossa TV Pode fazer por você Não tem Lamento Você está perdendo Melhor E por que quer Porque você deveria Colocar Só os onze canais Evangelho Já é o suficiente Para você ser Uma pessoa Bem diferente Do que tem sido Até agora Coloca aqui seus dados Telefone Melhor De ligar Você não fez a inscrição Definitiva ainda Pré Eles vão ligar para você Em um dia Dois Três Se você confirmar É Aceito E vamos então Estar lá na sua casa E depois você me diga Missionário Melhor coisa Sossego Alegria E mais coisas Que Deus vai dar Na sua vida Em nome de Jesus Aí E de qualquer lugar Você acessa Faz tudo pela internet Nossatv.tv.br Nossatv.tv.br Telefone do Rio 3265 50000 0 prestadora 21 De São Paulo 0 prestadora 11 3181 7027 Vamos ficar de pé Para nós orarmos Nossatv.tv.br Curve a cabeça Por favor Pai Quanta gente Oh Deus Não se realiza Na vida Por não dar Ouvido A tua palavra A pessoa Está ouvindo O próprio coração Que é Desesperadamente Corrupto Está ouvindo A sua mente Fraca Volúvel Está ouvindo Um amigo Está ouvindo A sedução Que há no mundo Mas se ouvir A ti Se realiza Também na parte Financeira Na parte Familiar Em todo sentido Eu abençoo Quem está agora Em casa E mando Que todo mal Saia desta vida Em o nome De Jesus Agora na hora do almoço Você tem o alimento espiritual Com o missionário R.R. Soares Ao vivo Respondendo a sua pergunta E orando pela sua vida Fala amigo De segunda a sexta A partir do meio dia A partir do meio dia Teve O wheel Aplausos